Eu vou falar com o Marcel Mercúrio, que ao vivo tem mais informações, uma joalheria, um shopping, foi alvo de bandidos em abril deste ano. E agora tem novidades desse caso, não é isso, Marcel? Alguém preso? Sim, Cristiano, já temos uma pessoa presa e também uma arma, que seria a arma utilizada no dia desse assalto, Cristiano, que deixou todo mundo aterrorizado no shopping aqui da capital, no shopping do bairro do Vila Hauer, Cristiano. Também é prendida, você verifica nas imagens que eu trago exclusivas na tela da Band do Bora Paraná, o pessoal do GDE, do COP, Cristiano, localizando essa arma embaixo do colchão desse homem que teria praticado o assalto à joalheria. Então tudo isso foi feito agora, há pouquinho, pelos policiais do COP, esta operação, cumprindo os mandatos de busca e apreensão e também de prisão agora há pouco, Cristiano. Essa arma é localizada, ele foi detido e está sendo levado para a série do COP, no bairro também do Hauer, Cristiano. Lá ele deve ser ouvido pelo delegado Rodrigo Brau, que comandou toda essa ação. Como a gente conversava, a gente fez um trocadilho. O único que a pessoa que esquece é quem tem amnésia. O COP não esqueceu esse assalto, Cristiano, que aconteceu, deixou todo mundo muito aterrorizado, mas o COP saiu na pista, identificou e hoje acabou prendendo esse homem. Segundo o delegado Rodrigo Brau, depois de ouvir ele, ele deve ter participação, Cristiano, em vários outros roubos, principalmente de joalheria e também do pessoal ali que tem, que vende joias, principalmente na região central, Cristiano. O pessoal que você marca horário, eles vão lá para te atender ou levam até mesmo o mostruário, ele teria participado de alguns outros assaltos. Então, agora, com a prisão desse rapaz, a arma localizada, os outros indivíduos que participaram desse assalto devem ser também localizados e presos pelo COP. A gente vai trazendo tudo em primeira mão aqui na tela da Band do Bora Paraná. Até agradeço a confiança também do delegado Rodrigo Brau, do COP e também da rapaziada do GDE, que não pararam de trabalhar até colocar as mãos nesses bandidos. Cristiano. Maravilha. Obrigado, Marcel, pelas informações. O COP não esquece, né? A gente já falou isso aqui, né? Os bandidos, eles agem e eles esquecem que a gente tem uma polícia com serviço de inteligência, com trabalho investigativo que não para, que não fica só naquele levantamento do local no dia, vai lá, levanta as imagens e câmeras de segurança, anota as características dos bandidos e alguns acham que fica por isso mesmo. Não. Está aí a prova, mais uma vez, né? Às vezes demora, uma semana, tem situação que é mais complexa. Às vezes tem investigação que, infelizmente, algumas situações exigem um pouco mais de tempo. E aí demora um pouquinho, um mês, dois, três, mas está aí. Aconteceu em abril, a gente em junho ainda, o rapaz já está preso, já está atrás das graças. Olha a arma embaixo do colchão ali, olha. Será que estava esperando alguém? Estava precavido já durante a noite, algum barulho, né? Vai que a polícia chega, eu não percebo. Tem muitos que tentam reagir, né? Tentam a sorte. Não deu boa para ele, não.